Estamos à beira de começar o Novo Ano Judaico. E o que você tem que saber nesse momento? Você agora, que já sabe sobre Rosh Hashanah, tem que saber o seguinte. Prepare o terreno que é o seu lar. Se você não é judeu e vai trabalhar nesses dias que é permitido para não judeus, prepare também o seu ambiente de trabalho na medida do possível. Se você não é judeu e tem como não trabalhar nesses dias e pegar folga, faça isso. Se você é dono do seu negócio e pode delegar o poder, o trabalho nesses dias e ficar focado, faça isso. E se você é judeu, é uma obrigação judaica, é uma responsabilidade, não só para mim, Rabino, para você e para toda a comunidade judaica, as leis de Rosh Hashanah, que são quase iguais a de Shabbat. A gente não pega carro, a gente não trabalha nesse dia, a gente não mexe no celular, as luzes já deixam pré-pronto o que você quer, ar-condicionado, o ventilador, deixa com timer, horário já registrado que vai ligar e desligar para você não ter que mexer em nada disso durante as 48 horas, dois dias completos de Rosh Hashanah. Ok, a partir de agora que eu vou falar, serve para você que é judeu e para você que é binei noar, não judeu que segue a Torá, por quê? Rosh Hashanah, todos são julgados, judeus e não judeus, todos vão ser inscritos num livro ou no outro, todos. Prepare o terreno, deixe a sua casa, um ambiente tranquilo, já converse com a família, converse com as suas crianças. Se você sabe que tem colegas, pessoas que não gostam da tua religião ou não vão entender ou vão vir para tua casa e falar besteira nesse dia, toma cuidado, deixa o teu ambiente, sabe, protegido, vedado, blindado de toda e qualquer coisa ruim. Vai pensando aí na sua cabeça o que isso significa na tua vida e na tua realidade, tá bom? Ah, eu tenho um sogra, eu tenho um tio, eu tenho isso que vive falando besteira, que bebe, que fala mal da religião, que fala mal do vizinho, então não é a pessoa que tem que estar na sua casa nessas 48 horas, nesses dias. Rosh Hashanah é sagrado, ele precisa de muita harmonia, de muita paz e de muita alegria. O que for te estressar, tira. E já saiba, se mesmo que você tentou preparar da melhor forma possível esses dois dias seguidos, acontecer coisas que te estressam, se segura. Seja forte, conte até 10, lave o rosto, saia do ambiente, seja forte, seja um leão e não caia nesse teste, porque é um teste que Hashem está te dando para que você passe nele e se torne alguém melhor e tenha mais bênçãos no ano que vem. Rosh Hashanah é o momento que você tem que estar sereno e humilde, porque nessas 48 horas você estaria sendo julgado por cada pensamento ou falhação que você teve durante o ano inteiro. Não tem segredo, é isso que acontece em Rosh Hashanah. Não adianta você ler livro de Kabbalah e ficar nervoso. Não adianta você saber de atezer as rezas de Rosh Hashanah em hebraico e ficar discutindo e brigando com a esposa porque alguma coisa não saiu como você queria. Não adianta ser o mesmo, seja alguém diferente. Faça o básico bem feito. Sabe aquele feijão com arroz, com bifezinho e um ovo frito, que é simples, gostoso, não tem muito erro. Esse é o teu Rosh Hashanah. Não tente se tornar cabalista, levitar e flutuar quando Hashanah está pedindo de você algo muito mais acessível, algo muito mais simples de se fazer. Reze para Hashanah. Leia salmos na ordem mesmo. Não é só aquele, esse é o bom. Todos são bons. Pegue valendo na ordem. Se puder fazer o 150, espalhado pelos dois dias, perfeito, esse é o melhor. Não fale nada que você esteja na dúvida, se é permitido ou proibido falar. Mantenha a paz no lar. Você que é marido, seja mais do que nunca um rei. Você que é uma esposa, mulher, seja mais do que tudo, mais do que sempre, uma rainha. Não estou dizendo que durante um ano você faz o que se quiser de besteira e agora você finge que é um anjo. Não é isso. Mas tente no seu melhor ser a tua melhor versão. Ou seja, se esforce ao máximo para ser aquela pessoa desejada por Hashem, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pais e para você mesmo. O que você deseja de você mesmo para o ano que vem? Quanto você deseja coisas boas para você mesmo no ano que vem? É isso que você tem que pensar. Você não quer o teu bem? Então já programa, antes de Rosh Hashanah, o teu ambiente. A paz no lar. Paz no lar. E durante Rosh Hashanah, alegria, rezas, abraços, desejar coisa boa, comer comida como um rei, coma como um rei, coma o melhor que você pode. Ad shayad maseget, como a lei judaica fala, até onde a sua mão consegue. Se você é pobre, aquilo. Se você é classe média, aquilo. Se você é classe alta, aquilo. Se você é muito rico, ao máximo. O melhor, melhor carne, é melhor comida. Fartura, bem-estar, gostoso. Cada um de acordo com o que ele pode. Palavras de Torá na mesa. Músicas de Torá. Imprime já de antemão falas e falas legais que você pode colocar na mesa. Muita reza, muita humildade, muita alegria e muito agradecimento. A maior dica, e com ela eu fecho esse vídeo, é começar o ano novo agradecendo. Para que os anjos digam, amém, que essa pessoa também ano que vem comece agradecendo. E que no próximo, e no próximo, e no próximo ano, ele tenha tanta boa notícia, coisa boa que tenha acontecido com ele durante o ano, que ele já comece naturalmente o ano novo judaico, esses dois dias seguidos, agradecendo. E aí depende de cada ano, quando vai cair no calendário, é fácil você ver isso. Qualquer Google que você der, você vai ver calendário judaico, dependendo do ano que você está assistindo. Se você está assistindo nesse ano agora, vai ser na quarta-feira, até sexta, está vindo no ano que vem, aí depende. Isso é simples. O difícil mesmo, é as pessoas controlarem os seus sentimentos mais básicos, e colocarem o melhor de si, para fora. Eu desejo a você, em hebraico a gente fala, que vocês sejam inscritos, selados, no livro da vida. que a Shem sele, inscreva antes, se sele vocês no livro da saúde completa, da vida longa, da brahada bênção, do sustento financeiro bom, e de todas as concretizações, das rezas de vocês, de Letová, para o bem de vocês, com espiritualidade máxima, com materialidade boa, para que vocês tenham conforto, vida com Torá e Mitzvot, para todos vocês judeus, para todos vocês Benenua, para todos vocês que são pessoas boas, e queiram o bem, que a minha bênção recaia sobre vocês, junto com todo a Mitzvot, junto com todos Benenua, amém, ve'amém, Shana Tová, umetuká.